O Paraná fechou hoje o ciclo de 12 meses de monitoramento da dengue. Foram 43 boletins epidemiológicos desde julho de 2019. Eles traziam os números de casos confirmados, noticiados, mortes e análises da doença nas 399 cidades do Paraná. Neste período de um ano, o Estado registrou 227.724 casos e 177 mortes por dengue. Foram 360.472 notificações em 374 municípios, abrangendo as 22 regionais de saúde do Estado. Atualmente, 244 cidades estão em situação de epidemia e 31 em alerta para dengue. O informe mostra que 22.700 casos seguem em investigação. O número de mortes aumentou 80% em comparação ao boletim do período anterior, entre 2018 e 2019. 22 pessoas tinham morrido por causa da doença.